Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa quinta-feira, trazendo muita informação para você que nos acompanha. E ó, já peço para você que está chegando, deixa o like aí para fortalecer, senta o dedão no like porque o seu like ajuda demais na entrega desse conteúdo, tá? Meu parceiro, se você é novo por aqui, já peço para que você se inscreva, tá? Não esquece, é muito importante também que você se inscreva e ative o sininho das notificações em todas as notificações, vocês também que já nos acompanham há algum tempo, verifica aí se o sininho das notificações está ativo em todas as notificações para dessa forma vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, tá? Também peço para vocês que puderem e quiserem fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha, beleza? E rapaziada, muito obrigado aí a todos que estão chegando, tá? Vocês estão fazendo esse canal acontecer, vocês são importantes demais para a nossa trajetória aí desde 2019, tá? Deixa eu iniciar aí mandando um abraço para o meu parceiro Silvio que nos acompanha lá de Lages, Santa Catarina. Tamo junto, Silvão. Um abraço aí para você, tá? Tá falando aí de Lages, né? Você que mora em Lages, Santa Catarina. Grande Silvio, tamo junto, hein? Família, iniciando esse conteúdo, quero começar falando aí sobre esse joguinho fraco de ontem. Palmeiras que jogou ali com o resultado, né? O Abel que fez algumas experiências. O que vocês acharam desse jogo aí de ontem, hein? Palmeiras teve mudança, né? No esquema, alguns reservas aí e não foi uma boa partida. Porém, estamos mais uma vez em semifinal de Libertadores. Sensacional. É a décima primeira semifinal do Palmeiras na história. A quarta final, a quarta semifinal consecutiva. Igualando aí o Santos de Pelé. Espetacular, hein? E a quarta semifinal do Abel Ferreira também. Ele que não... Desde que disputa essa competição, né? Desde que chegou e disputa essa competição pelo Palmeiras. Ele nunca caiu antes das semifinais. Caímos o ano passado. Eu espero que esse ano a gente consiga passar. E já temos adversário definido, tá? E o seguinte, ó. Falando ainda do Abel, tá? É a quarta semifinal do Abel. E para vocês terem uma noção aí. O Corinthians tem apenas duas semifinais em toda a sua história, gente. Esse Palmeiras do Abel é gigantesco. E o Abel nem se fala, né? O Abel tem mais semifinais do que o Corinthians em toda a sua história, né? Mais semifinais aí de Libertadores. Espetacular. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta aí para você que nos acompanha. O que vocês acharam do Flaco Lopes ontem? Deixa o comentário aqui embaixo. Por que eu estou falando especificamente aí do Flaco? Porque na coletiva, o Abel deu um puxãozinho de orelha nele, hein? Se liga só. Abre aspas aí. Foi um jogo não muito bem jogado. Mas basicamente fizemos o que já fazíamos com três jogadores no meio. Sem o Dudu, demos a oportunidade, por exemplo, de um jogador jogar na frente contra uma equipe agressiva. Aliás, um aspecto que o Flaco tem que melhorar é segurar a bola de costas e sob pressão contra uma equipe agressiva como essa. Como foi ontem a equipe do Pereira, né? Mas o importante aí, o mais importante, conseguimos estar na fase seguinte. Gente, mais um Palmeiras e Boca aí pela Libertadores. Ontem eu acompanhei alguns lances, acompanhei os minutos finais, acompanhei os pênaltis de Racing e Boca. Vamos ter mais uma vez aí o Boca Juniors de Cavani, de Merentiel, de Marcos Rorro, de Benedetto. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Mas enfim, estou confiante aí que o Verdão faça dois grandes jogos, principalmente o primeiro, na Bomboneira, para a gente conseguir aí chegar em mais uma final de Libertadores. Como é que está a sua expectativa aí para essa semifinal? Semifinal gigantesca, hein? E o Piqueires falou na coletiva de ontem sobre esse confronto aí contra o Boca Juniors. Ele falou o seguinte, que o confronto com o Boca será uma final adiantada, uma final antecipada. Dois gigantes do futebol sul-americano, dois grandes elencos. Ele citou aí Cavani, Rorro, o goleiro, o Romero. Vai ser uma final aí gigantesca, rapaziada. Eu já estou assim a milhão. Eu já estou com adrenalina. Ainda bem que só na semana aí do dia 20, acho que é dia 27 ou é dia 25? Acho que é dia 25 o jogo da ida. Se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Esqueci de anotar essa informação. Mas eu já estou aí ansioso, quase um mês aí para o primeiro jogo da semifinal da Liberta. Mas eu já fico, gente, daquele jeito. Mais um Palmeiras e Boca. Meu Deus do céu, hein? Bom, e lá também está o Meretiel, que pertence ao Palmeiras. Mas está liberado aí para jogar contra nós. Já viu o pessoal questionando ontem, né? Será que ele vai poder jogar e tal? Ele está liberado, gente, para jogar aí contra o Palmeiras, tá? E o Benedetto, né? Estava falando aí. O Benedetto está lá também, hein? Carrasco esse cara aí, viu? Carrasco. Mas eu acho que o Palmeiras vai dar a volta por cima. Vamos exorcizar de vez esse Boca Juniors aí. E eu tenho total confiança no Abel, no elenco, que a gente possa fazer dois grandes jogos aí e eliminar, despachar o Boca Juniors, tá? Bom, e o Cavani, hein? Que falou do Palmeiras. Vocês viram o que ele falou do Palmeiras? O Cavani que está lá no Boca. Mas assim, gente, o Boca também, ele passou pelo Racing com 2-0 a 0. E na fase anterior também. Ele passou de fase, ele eliminou o Nacional com 2-0 a 0. Passou nos pênaltis contra o Nacional e passou nos pênaltis ontem também, tá? Acho que eles vão fazer de tudo para tentar eliminar a gente nos pênaltis. Mas deixa eu bater na madeira aqui. E dessa vez, se Deus quiser, seremos nós aí que vamos eliminar o Boca aí. No tempo normal, hein? Que seja no tempo normal. Nada de pênalti. Nada de pênalti. Bom, o Cavani falou o seguinte aí sobre essa semifinal, tá? O Palmeiras é um rival que tem experiência nessa competição, igual nós do Boca temos. Creio que vai ser uma semifinal bonita de jogar. Daremos o nosso máximo para que possamos conseguir passar a essa fase final que todos nós queremos. O Boca é tradicionalíssimo, gigantesco na Libertadores. Tá? E agora eu vou passar uns números aí sobre esse confronto, certo? Palmeiras e Boca na Libertadores. São 10 jogos, 2 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 2 vitórias do Boca. Para eles, perdemos a final de 2000 nos pênaltis. Em 2021, agora eu não lembro se foi as quartas ou se foi semifinal. Nós perdemos nos pênaltis também. E na semifinal de 2018, fomos eliminados aí após perder por 2 a 0. O Palmeiras não jogou nada no jogo da ida. Ganhamos deles na fase de grupos lá, quem lembra? Gol de Keno e gol de Lucas Lima, fazendo um golaço de cobertura, né? Na primeira fase de 2018, fase de grupos. E depois nos encontramos aí na semifinal. Perdemos por 2 a 0 lá em La Bombonera. E empate aqui no Allianz Parque por 2 a 2. Fomos eliminados aí. Carrasco, Benedetto. Cara, eu tô com esse cara, mano. Ai, Palmeiras. Vamos lá, né, Palmeiras? Bom, você tá confiante, torcedor, pra esse confronto aí? Deixa aí embaixo, tá? No comentário, nos comentários aí. E ó, excelente notícia, hein, torcedor palmeirense. Falamos ontem, né, que esse jogo contra o Pereira, além de valer a classificação pra semifinal, valia muito também na parte financeira. E com a vaga aí, mais uma, pra semifinal, o Palmeiras ganha mais 11 milhões de reais aí, tá? Para os cofres do clube, faz o piques aí com o Membol, tá? Mais 11 milhões aí para o Verdão. Bom, quero falar agora de um acordo fechado aí, até o fim de 2024, tá? Do Palmeiras com o Paulista de Jundiaí. Tá dando o que falar. Foi motivo aí de protesto dos torcedores do clube do interior. Que acordo é esse, Pedrão? O acordo é de mando de campo para o time feminino do Verdão. E os torcedores lá do Paulista não gostaram, tá? Eles não querem que o Palmeiras use o estádio Jaime Sintra. Em uma das faixas aí, a torcida colocou o seguinte. Presidente Traíra. Quem manda aqui é o Galo, e não o Palmeiras. Em outra faixa, tava escrito assim, ó. O Paulista pertence à sua torcida. Só que olha só, torcedor. O que eles não sabem é que a parceria é excelente para o Paulista de Jundiaí. O Paulista tinha uma dívida com o Palmeiras desde 2015, de aproximadamente 90 mil reais. E eles ofereceram a estrutura durante 30 dias para a quitação da dívida, que inclusive foi quitada. E a partir desse momento, se criou um bom relacionamento entre as duas instituições. Desde então aí, o Palmeiras bancou a troca do gramado, além de um novo sistema de drenagem e irrigação. Por contrato, o Palmeiras realiza a manutenção do gramado mês a mês. Em contrapartida, o Paulista cede o mando de jogos para o time feminino do Palmeiras até dezembro de 2024. E tem mais, hein? O sistema de energia e iluminação do estádio foi totalmente renovado. O Paulista de Jundiaí não tem jogos, não tem calendário. Em 2023, eles só voltam a atuar em 2024, acho que pela Copa Paulista. Só que se não tivesse essas reformas, essas melhorias, a Federação Paulista não iria liberar o estádio para eles mandarem os jogos deles lá. Então, parceria aí, acordo excelente, tanto para o Palmeiras quanto para o Paulista de Jundiaí. O Palmeiras que queria fazer isso com a Arena Barueri, mas não sei isso para o time profissional quando tiver evento no Allianz Parque. Eu não sei como está esse acordo aí, se realmente foi feito, se realmente foi fechado. Tudo indica que o acordo foi fechado, mas ainda não temos maiores informações. O Palmeiras queria também fazer uma reforma lá no gramado, enfim, melhorar um pouco a iluminação. Isso foi feito no Jaime Sintra, no estádio do Paulista de Jundiaí. E os torcedores estão reclamando. Bom, eu não sei o que, né? Acho que eles não sabiam desses detalhes, mas agora está sabendo. Eles que protestaram aí ontem contra a diretoria, contra o Palmeiras, né? Porque eles não querem que o Palmeiras feminino jogue lá. Enfim, é um excelente acordo aí, tanto para o Palmeiras, né? Conta quanto para o Paulista de Jundiaí. Eu só não sei porque o Palmeiras não joga no Allianz Parque. Acho que tem todo um custo ali, né? E lá no estádio do interior, acho que sairia, sairá até menos, né? Do que jogar no Allianz Parque. Não sei, não posso afirmar isso para vocês. É um machismo, tá bom? E família, seguinte, hein? O Verdão tem a quinta-feira, hoje é livre, hein? Quinta-feira livre no Palmeiras. Os atletas se reapresentam amanhã para dar início à preparação para o derby Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera, domingo. E quem apita o clássico, muita atenção aí, Anderson Daronco. Os assistentes ainda não foram divulgados. Quero saber aí quem que vai estar no VAR. Beleza? Família, vou ficando por aqui. Deixa aquele like para fortalecer. Deixa o seu comentário aqui, o que você achou sobre os assuntos que a gente descorreu ao longo do vídeo, tá? Se inscreva, que é muito importante. Compartilha. Tamo junto, mais tarde a gente volta e avante palestra.